o pessoal tá olhando essa poeira aí dá para perceber no vídeo pois bem ó são dessas belezura aqui ó olha dá uma olhada e lógico se eu encostar ali eles correm só vou encostar um pouquinho ó tá vendo só que é engraçado se você pega uma moto e vai para o meio deles quando você vira as costas eles vêm tudo para cima eu vou vir para cá eles começam a voltar olha tá vendo aí ó olha como é que são curiosos ó não muda né não muda o neilório não muda aí você vai para frente ó eles correm aí aí você volta para cá ó vamos ver se vai acontecer que nem lá na minha região eles vêm tudo para cá na beira da cerca olha lá essa aqui é mais essa aqui é mais curiosa ó vem 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 infelizinho então tem por aí olha lá pessoal aqui do outro lado também tem ó ó os parentes de que comigo tem ó ó tá vendo tá ai tudo em repelhe e pensa numa terra aqui tá fazendo uma poeira brabo ó essa daqui ó oi fininha areia olha lá Nelorão, ó. Olha os nelores que bonitos, ó. Tá vendo? Ó, aí você vai pro lado deles assim, vamos ver se aqui corre. Ó lá, ó como é que eles fazem, ó. Só que daqui a pouco vem tudo pro lado da gente novamente. Aqui é água. Água pra eles beberem. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Olha, o pessoal trabalha aqui no agro. Aqui é tudo, é... Faz parte do frigorífico e do agro. O agro é pra lá, né? Filma um litro mesmo. Tô filmando, olha lá. Garotado aí. É tudo nosso. Sol, sempre aqui. É, você tá querendo aquela história do cara. Vocês tem perto aí de umas... Vocês tem perto aí de quantas cabeças de gado, mais ou menos? Umas três mil. Aqui nesse passo com 900 cabeças. Perto nas 900 cabeças? Perto. Perto, é. Perto mesmo. Olha que beleza, ó. Um abzerrado que a gente tem que apartar aí. Pra cá, tem que apartar aqui, ó. É. Esse abzerrado que a gente tem que apartar. Porque aqui é só no via, né? Só no via. Só fêmea. Olha que linda. Ah, que coisa boa, ó. Tá emprenhado já. Tem uns garrotos. Faz assim, ó. Ah, não. Dessa vez ele não correu, não. As garças. A madrina foi pro lado deles ali, ó. Corre. Aí tem essa aqui, primão. Essa não corre, não. Essa não corre. Não, tem essa primão minha aqui, chifruda. Essa foi a prima. Essa aqui é a priminha chifruda. Ó, pessoal. Essa aqui já não corre, ó. Essa qualidade de gado já não é que nem as brancas ali, não. Essas aqui correm, ó. Ó, são lindas, mas elas correm. Ó, tá vendo? Ó. Agora essa aqui não, ó. Essa aqui já é diferente, ó. Olha a estrelinha, né? Ela é chifruda, ó. Olha só. Ai, meu avôzão. Ó, essa aqui já é diferente, ó. Essa aqui é um dela. Não ando desesperado aqui naqueles lá, não. Ai, Sandra. Vai, chifruda. Ô, coisa bonita. Manda ver, ela tá barriguda. Tá? Ó. Ela tá barriguda. Ô, mas é bonito demais escutar isso, hein? Fala, meus amigos queridos que estão acompanhando o nosso canal. Já estou em outra localidade. Eu estou mais ou menos uns... Um quilômetro, um quilômetro e pouco da última vez que eu gravei ali com aqueles bois. Né? A casa daquela tia querida da Madalena. Agora estou aqui em outro lugar. Eu quero mostrar pra vocês esse pé de manguba. Eu não conhecia desse tamanho. Os pés de manguba que eu conhecia eram pés pequenos. Esse aqui já é um pé bem antigo. Logicamente um pé bem velho também. Essa fruta, ela também é chamada de falso cacau, porque ela parece muito com o cacau. As sementes da manguba, uma vez que você as assa, você pode se alimentar dela. Porque ela tem grandes benefícios para o nosso corpo. E também você pode comê-las quando elas ainda estão novas. Pode comê-las as sementes, logicamente, cruas. Tá bom? Uma outra dica é embalar sementes, né? Em saco plástico, guardado na geladeira. Que você vai aproveitar muito elas quando você for assá-las. E tem até um prato, cogumelos com manguba. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. Bom proveito aí pessoal, dessa bênção, que é essa planta por nome manguba. Não tem esse negócio não, aí eu quero abraçar. Não pode brincar não, né? Pode é. Pode beijar também, eu não ligo não. Vamos lá, agora é a sua vez. Olha lá. Tudo bem? Agora você... Madalena, filho do Adão e da Nedina. Madalena? É. Filho da tia Nedina. Eita! Não conheço. Cresceu, né? Mas a Nedina o senhor conheceu, ou não? A Nedina? A Nedina eu conheci. Filho da Nedina. Filho da Nedina? É. Maravilha. Cresceu, né? Era assim, né? Cresci. Cresceu. Tenta aí, vamos tentar por aí. Cresceu, eu tô vendo o tamanho que ela cresceu. Como que é o nome do senhor? Hã? Como que é o nome do senhor? Odálio. Você tá aqui? Meu nome é Odálio. Odálio? Odálio. Odálio. O senhor Odálio. E que que o senhor é da Nedina ou do Adão? Que na mulher você é prima, né? Prima, né? É. Ah, então tá explicado. É. Tá explicado por quê. Agora nós vamos sentar e conversar um pouco. Eu sou sua prima, não sei nem como. Assim, meio homem. É prima da senhora e ela nem sabe. Sei que tem sangue correndo aqui, ó. O trator ali vem trazer trato pras vacas, ó. Trazer trato com aqueles gatos que tava brincando com eles ali atrás. Tá tudo comendo ali reunido agora. Depois que ela voltou a morrer, ela queria morar comigo. Se um dia pra dormir, a mãe pra dormir e passar fome. Dez anos, mãe. Cinco anos. Dezoito? Dezoito anos já. Dezoito anos. Nós comia lá no bairro do Ceiba uma jubinha. Nós roubava lá no caixote lá e comia mesmo. Que misera, né? Enquanto o pai tava fazendo compra? Enquanto o pai tava fazendo compra. Lá no bairro do Ceiba no balcão. Nós tava catando uma jubinha no caixote e comendo. E comendo escondido, né? Escondido, é. Eu fazia isso lá no Zé Figueiredo. Você lembra do Zé Figueiredo? Não lembro, não. Ele põe um carrinho na fila, é a única coisa. Eu quero pegar. Conta pra nós o que você falou também que você fazia? Meu primo tocava um bar, um mercadinho na cidade. Aí todo mundo, cinco horas, eu ia tomar cerveja, tomar pinga. Nós mesmos que servia, né? Aí o caixão de manjofia aberto, amarelinha. E nós, tomando pico mesmo. Aí desconfiou um dia, pegou e sacou tudinho, põe e saquei pra medir. Aí não deu mais. A minha pica lá, você quer abraçar? Não é, Jorge? Meu pai morreu em 2014. A minha mãe morreu em 2008. E o meu pai morreu em 2014. E o meu pai morreu em 2014. E o meu pai morreu em 2014. Aí eu e o Zé Maria e o Zé Maria. O Zé Maria quase não bebia. Aí eu e o Zé Maria. Vou roubar um roletão dele. Todo dia ela morreu. Todo dia ela bebia. É, esse tempo aí é um tempo que já foi mesmo, hein? Na época lá, era um dos maiores colégios lá. Lá do Tarabai. Tia Adão era 0 a 2 do colégio. Sim. Tinha Medina. Só tinha um. Só tinha aqui lá. Não vira? Agora não, agora tem mais. Agora tem mais, tem mais. Só tinha... Na época só tinha... Tem que morar no colégio, né? Sim. Dando, Joales, que mudou o nome. Hã? Mudou o nome do colégio que ela morou. É? Era Escola Estadual Deputado Feliz Tarabai. Agora mudou o nome e a Escola Estadual Deputado Feliz Tarabai foi pra outra escola. Não entendi até hoje isso. Fiquei tão triste com isso. Tinha no colégio? O que? Acho que era uma sala de medicina, não sei. Laboratório. Laboratório de medicina. Tinha uma geladeira. Tinha uma geladeira. Aí todo mundo fala que tinha um defunto lá dentro. Mas tinha medo de abrir essa geladeira. Eu tinha medo daquele esqueleto. Você lembra? Eu lembro. Tinha um defunto lá dentro da geladeira. Mas não tinha nada, né? A criança acredita em tudo. Você lembra disso aí? Eu lembro do esqueleto. É, o esqueleto tinha lá dentro. Eu morria de medo daquele esqueleto. Ninguém abria essa geladeira. Geladeira eu não lembro. Ele coloca, pega as telas. Borrado ele. Ele passa a receita. Conta para nós aí, Jorge. Como é que funciona isso aí? Eu ponho algo aqui dentro. Tanto assim gel. Sim. Põe aqui debaixo, né? O fogo. Aí põe um pouquinho de óleo aqui dentro. É que tá limpinho. Ele põe aqui fora e enche o jogo. Passa bife aqui dentro rapidinho. Olha só. E fica bom. E fica bom. Fica para lá de bom, né? 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 Fica para lá de bom, menina. Cebolado, hein? É o dia inteiro nós comendo. De figo. Aí nós fritava e passava o dia. Olha. Olha. A gente vê as coisas acabavam. Acaba colocando as coisas em cima, né? Eu usava ele. Usava ele para lavar, mas não passava óleo. Olha o peito, Lendo. Olha o peito nesse ferro. Usava ele para passar óleo de comida, né? Sim. Para quem fosse usar só era para passar um bombinhozinho. Para acender fogo. Ele queima, ele derrete. Ah, ele está limpinho aqui embaixo. É porque eu tinha óleo de comida aqui em cima. Ele já choveu de óleo para não ferrujar. Sim. Aí que eu ponho ele aqui fora esse dia, choveu e encheu d'água. Pode ver que tem banho aqui embaixo. É, né? Para esquentar ele derrete. Ah, se nós tivéssemos mais tempo, nós íamos comprar uma carne para fazer um. Né, Juarez? Que era bom figo. O figo que é gostoso que era fazer aqui. É, né? Vamos levar, tia. Olha que presentão, hein? É, não vai levar. Então guarda ela aqui. Olha, ela me deu. Tem que ver se ela consente. Vamos aqui na outra. Acho que é prima também. E olha o tanto de galinha. Gente, já está ficando de tarde. Olha aqui. Olha aqui. Hã? Tem que ver se ela quer ver aqui? Tem que ver se ela quer ver aqui? Tem que ver se ela quer ver? Ali, tia, o negócio. Estou filmando as galinhas aqui. Pode? Pode. Pode não. Tudo bem? Segura aqui, tia, para me cumprimentar ele. Um chá, boa tarde. Tia, minha sobrinha. Boa tarde. Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Madalena. Eita, Raul. Tá boa? Opa. Bom. Turmiu. Tem que ter velho? Não, não. Tem que ter pulado de lá. Olha que maravilha. Cadê a luz? É tudo de grande? É, essa é amarela de grande. Agora, esses outros, tudo é chocadeiro. Amarela, não. Amarela com o pincinho, né? As galinhas. Tem uma chocadeira? Tem. Tem uma chocadeira aí. E quantos são? Hã? Quanto são? Quarenta e cinco. É, quantos são? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco? Quarenta e cinco? Cinco e duas? É, por aí. Olha lá o monte lá, ó. Tem uma chocadeira. Olha aqui, gente. Chegamos no sítio. Não é da família ainda, mas é como se fosse. A senhora aqui é muito agradável, chama Luzia. Luzia nos recebeu muito bem. E ela tem muita rosa do deserto. Olha ali os cocás. Olha as rosas dela aqui do deserto. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho dessa rosa. Olha isso. Olha aqui. Vou até tirar uma foto. Olha aquela branca. Então, que coisa linda. O que que era aqui? Um tanque de peixe? Não, para as crianças banharem quando era pequena. Agora não conheceu com essa piscina. Ah, sim. Era uma piscina. Eu posso secar com a moral dentro. Que lindo que está essa... Essa daqui é cabelizante. Essa planta... É, aqui tem colorau. Tem laranja. Tem mamão. Tem pitaia. Olha essa daqui. Essa daqui foi a primeira que eu tive na minha vida. Foi essa daqui. É? Foi a primeira. Faz tempo? Faz. Quando chegou as rosas do deserto? Quantos anos? Acho que... Muitos anos. Uns 15 anos que ela chegou. Olha. Aquele padrão. Nossa, tem muita coisa. O que que é aquilo ali? Essa... Essa... Cajamanga. Não. Essa aí que tem fruta. Agora essa aqui eu ganhei por... Como a gente fala? Caqui. Caqui. É pé de caqui mesmo. É. É. É pé de caqui. Isso aqui é... Tem diferença do... Eu conheço só o cajamanga. Aqui é grande. Isso aqui é cajá. É o mini. É o mini. É o mini. Pequeno. Mini. Ah. Eu não conhecia não. Ele não passa disso aí não. Nossa. Ele é sempre pequenininho. Carregadinho, né? Nós entramos lá dentro. Pode filmar lá dentro. Mas também tem roça. Da... Da horta? É. Vamos passar. Nossa, mas que gostoso aqui, Dona Luzia. Pô. Trabalha de vermelho. Um pouquinho. Tem. A minha horta misturada com flor. É. Aí que é bom. As rosinhas. Mini rosa. Agora a minha horta não quer ir não. Essa... Essa... Essa tapagem aqui de cima. Ela é muito... Muito fechada. Ela passa pouco ar. É. Aí os alfaces ficam crescendo pra riba, ó. De fernudo, né? É. E aqui tá morrendo. Eu não sei o que que é. Eu queria um aluno pra vir aqui ver o que que era. Será que não tá faltando alguma vitamina? Eu tô achando que tá muito forte o esterco. É. Às vezes não tá curtido, né? Não. Curtido tá. Mas vai morrendo, ó. Olha aí. É esterco demais. Será? É. O Ailton falou pra mim que eu tô molhando demais. Hoje eu só passei uma alunha assim. Uma vez que tá molhado demais. Mas nasce que é uma maravilha, ó. Ali é quenta? Quenta. É. Eu acho que lá ele tá sentindo que tem muita sombra. Por isso que tá crescendo. O geló do outro lado aí a sombra pegou mesmo. A sombra não deixa ele ir. Ele faz ficar pernudo. Qualquer planta fica pernuda na sombra, né? Eu vou... Eu quando tirar essa carga de geló vou arrancar. Eles caíram. Tinha que ser aqui, ó. Ou nesse ou nesse, ó. Quando eu fui embora eu quero ser vendo salsa e cebola e quenta pra levar pra Daniele. Quenta e cebola só lá na outra horta lá. Que eu tirei a cebola daqui. Ah. Muito pequena. Muito pequena a horta. Mas tá muito bonita a sua horta. Só tem dois filhos. Só eles que vêm em busca. E alguns vizinhos. Só. Vai ficar. Vai ficar. Aquilo lá é colorau? É. Colorau lindo, né? Nossa, que lindo. Eu nunca vi vermelhinho assim. Vou passar por aqui, ó. Aí você já viu as outras plantas. É. Ele é diferente. Entendeu? Eu cortei. Cortou, tia? Eu faço aqui moda anta. A anta entra aqui. Anta? É. Aquela bichona assim. Tem aqui? Ela tá com um bichinho novinho. Isso ela tem aqui? Não. É do mato. Do mato. Mas ela vem caçar mamã. Olha. Aí. Tem passarinho. Aqui também. Aham. Ué. Cadê o Cícero? Ele foi filmar pra lá. Ah. Foi. Esse daqui foi o Zé que me deu. Olha. Ele é diferente. Eu não conhecia desse. Mas só que ele não é bom não. Eu não cortei não. Eu cortei o meu. Eu vou te mostrar porque ele não é bom. Por que, dona Uzi? Olha o que ele dá. Ah. Eu já quebrei coisa que não tinha nada. Eu cortei o meu. Não. 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 Não é que ele grana não. Não. É que ele é assim mesmo. Ele não grana não. É. O negócio dele é pouco mesmo. Olha o outro. Ah. Esse aqui já tem mais. Ah. Esse é o comum. É. Olha que diferença. E tem um pé de cajulo aqui no meio? Tá, tudo misturado. Tudo junto misturado. Ai, que benção. Não, mas ele serve como... Enfeite, né? Porque é muito lindo. Muito bonito. Muito bonito. Mandioca. Essa mandioca é de comer ou de fazer farinha? Não, ela não faz mais farinha, não. Ela não gosta mais nada. O que você tem? Já tem, também. Vou fazer. Uma saia, tia. Só a saia tá torta. Só a saia tá torta. O celular tá do lado. Esse aqui é meu pedido de loco. Taquei veneno de loco. Isso aqui ajudou eu. Tava com a praga. Olha aqui. Olha a praga, ó. Ela come todinha a praga. A folha. A folha vai engrujindo. Todinha. Eu passei o veneno. Não pode esquecer. Passar a mão na boca ou no olho, hein? É três dias pra poder comer a fruta. Então. Fruto, né? Esses aqui também eu passei. Agora aqui eu fiz um certo. A pimenta. Porque as galinhas entrou aqui e comem a pimenta de tudo. Uma pimenta. Ai, comeu a pimenta? Nunca ouvi falar que galinha com pimenta? Assim por baixo tava tudo. Mas é a pimenta doce? Não. Ela tem um ardorzinho muito pouco. Por isso que ela gosta. Coisa mais gostosa. Até o pezinho de quiabo. Veio lá de Rondônia essa pimenta. Que a minha nora trouxe. E eu plantei. Mas carregou. O pai acabou. Olha, uai, cadê a pimenta? Aí o que que eu fiz? Cerquei aqui. Ali é cá, amor? As... É um capim de fazer ração. Pronto. É seu? Não, é do Leandro. Dali pra lá o Leandro foi pronta. Aham. Pra cá eu não dou conta não. Muita coisa, né, dona Lucie? Muita coisa não. Aham. Essa parte que delicia a minha. Olha, essa aí eu não passei reninho. Dessa pimenta aí ela arde muito pouquinho. É só a semente. Mas você pode pôr em qualquer prato que ela não aparece o ardor. Olha. Meu marido que gosta de pimenta. É, ele também. Mas é assim, uma pimenta bem fraca. Não forte. Uhum. Não forte não. Pois é, eu achei que você vinha com bastante fracasso. Não, não sabe. Falou, não sabe. Ali já é difícil de fazer. Uhum. Seu marido não vai? Olha, da rede aqui da Palanque, o carro veio falhando, falhando no meio da sala. Hum. Aí o rapaz... Ali é um poço de sarilho? Não, filha. Ali é um... É um menino, o peru da coluna. Então ele já não pode mais abaixar. Ah. É de mata-porco. Aí eu mandei fazer pra ele ficar mais alto, né, pra ele... Sim. Que é melhor, né? Aí ergue ele. Ergue ele. Já pra ajudar um pouco. O peru da palanca é do tempo do meu tio jovem. Pé de jaca. Pé de jaca. Meu tio jovem. Ele tem mais de cinco anos. Meu menino que faleceu, ele vai fazer 54 anos. Quando eu movei pra cá... Olha o pé de jaca. Quando ele nasceu... Enorme. Eu morava bem ali, ó. Aí o final do jovem morreu naquela semana. Então, ele tem 59 de fevereiro. Ele fez 54 anos que ele morreu. Não espera pra ter nada. E mais, ele tem 60 anos. Aqui morreu no tio jovem, tia, ó. Sim, a minha mãe falava desse tio jovem. A casa ele é pra criança. Eu não conheci, não. Era pra lá, lá na casa. Ele era irmão da minha mãe. A mulher dele era irmão do meu pai. É. E ali o galinheirinho. A minha mãe falava desse tio jovem, mas eu não... Quem que é a sua mãe? A minha mãe era Nedina. Ah, Nedina, eu lembro. Ela já veio. Veio? Veio, né? Ela é a mais velha. A mais velha, eu lembro. É, a mais velha. A minha mãe fez. Ali é o chiqueiro do porco. Aonde? Aqui é o chiqueiro do porco. Ali? Ali? Aqui é, então, onde mata os porcos. É, ali é onde mata. Eita, nós. Esse aqui é o que, como é que chama isso aqui mesmo? Eita, ele é babado. Não, não. Boa, gente. Como é que é o nome desse corpo? Ah, esqueci o nome dele. Opa. Dá um galinha com essa menina. Ah, assustou lá. Tá chamando. Tá chamando. Ah, esse porquinho. Ah, esse porquinho. Oi, porquinho. Olha, que alegre não. É, né? É porco ou porca? É porco. Mas eu não mexo com o porco afirma, não, que dá mais trapado. Dá? Aí sai, a gente não dá conta de ficar correndo. É tudo capado? Tem dois pontos capados. Como é que chama isso aqui? A senhora não lembrou o nome? Esse nome... Eu vou tirar uma foto aqui. Ocupo açu, o babassu... Não, né? Isso aqui a gente come? Tem castanha aqui dentro? Tem uma castanha, mas é muito difícil. Ela é tão fininha que não recompensa nenhuma. Nem quebrar. Isso aqui é... Isso é manjericão. Manjericão, né? De pôr na comida. E faz chá também, né? Eu adoro o chá dele. É. Nós tomamos chá de alfavaca ontem. É, ontem e hoje? Eu tenho ali embaixo. Essa flor aqui, eu não sei o nome dela, não. Um pé de goiaba. E uma flor aqui. Eu tenho ela branca. Eu já vi dela, mas também não sei o nome dela. Essa flor aqui, eu não sei o nome dela. Eu sei que essa daqui é babraba, mas eu não sei o nome dela. Parece um copo de leite, né? É, mas o copo de leite é branco, né? E ele é... É limão? É. Parece uma saia, né? É. Uma saia de princesa. Olha aqui, gente, ó. Ela arde. Ela arde. Eu queria que eu tivesse uma flor aqui pra você tirar a foto dela, mas só que ela não abriu. Esse aqui é giló? Giló. Olha que lindo que tá ele. Tá lindo mesmo, hein? Esses dias já desenvolveu mesmo. Olha, tem mais muda aqui de rosa, do deserto. Olha, tem um tanto de muda aqui. Você quer ver muda, ela não é outra de lá. Olha a rosinha aqui, ó. Muito linda. A senhora vende? Ah, eu tenho 100 miliquinhos que eu dou pra levar. Eu queria que essa aqui tivesse aberta, que você ia tirar, mas ela não tá aberta. Aí a rosa queria a muda, mas só tem da vermelha. Mas a vermelha também é bonita, ó. Ah, sim. Não tem da vermelha. Isso aí é a primavera, né? Primavera, mas ela quebranta. Chama a Bouganville. Bouganville. É? É. Nome científico. Bouganville. Então... Acho que é isso mesmo. Mas eu vou fazer uma muda pra ela. Outra vez que ela vinha, não é. É? Ela tá querendo uma primavera? É daquela lá. É rosa? Ela é rosa. Tem duas cores numa, né? Ah! Mas aquela lá já tem goma, aí a gente tá aí e fica pro carão, né? Verdade. Mas eu faço uma muda pra ela. Já tá até plantado, mas não tá confirmado ainda se pegou ou não pegou, né? Sim. Então a gente tem que confirmar. É verdade. Olha, já já pegou. O que a senhora faz nesse tacho aqui? Limpa a galinha. Ah! Doce não, porque ele é muito fino. A paneia de fazer doce é o outro. É grossa. E só tem fogão a lenha, então? Ah, tá escondidinha. Olha ali o fogão a lenha. Deixa eu mostrar o fogão a lenha. Tem uma galinhada aqui ainda, que eu tenho que matar aqueles outros. Não sei se é amanhã. Olha aqui o fogãozinho a lenha, gente. Aí eu tenho que dar uma ganhada aqui. Aí eu amo fogão a lenha. Domingo eu cozinho em canjí. Aqui, ó. Tem um linhãozinho aqui. Galinha. Só barulho, só. Tem meu pilão. Na roça é assim mesmo. Tem meu pilão. Tem o pilão. Aí aqui a senhora faz o colorau, né? O colorau e a safrão. Hum! E a senhora vende? Vendo. Vende. Sim. Pilão bonito, hein? Bonito. Comprei lá na feira. Muito bonita uma das folhas. Olha que lindo a mão do pilão. Que você vai adorar. Só que não sei o nome dela, não. Também não conheço. Não sei o nome dela, mas eu já sou uma esquecida. Eu podei ela esses dias. Tava muito barel. É? Eu tenho medo. Eu já vi dela, mas eu não sei o nome. Muito bonita. Olha o tamanho. E ela é uma flor que ela dura. É, né? Ela dura muito. Tirar uma foto de perto aqui. Olha que linda. Parece uma tocha. Parece. Olha esse gaião com frio. É que não pega o gai todo, né? Tem muita flor aqui, gente. Opa. Tem até coqueirinho aqui. Como que chama esse aqui? Esse coqueirinho aqui? É a palmeira. Mini palmeira. Mini palmeira. E ela não cresce, como é que fala? Não quebra o vaso, não? Então, esse não é meu, não. É da minha nora. Ela mudou pra Rondonópolis e a casa é muito pequena. Agora ela comprou um rancho e tá querendo levar pro rancho. Sim. Mas só que no rancho não fica ninguém. Falei, vai roubar. Ah, com vaso assim? Tudo rouba? Falei, vai roubar. Oxe, rouba mesmo. Ali um pé de seriguela. Tem pé de manga. Esse aqui é um peixe amificado. O produto tem uma beleza, ó. Ali? Esse aqui. Esse aqui? É. Ah, não acredito. O produto tem uma beleza. Ele é da Bidara Pena. Olha. Muito bom. Virou quase que um bonsai, né? É. Ele já vai florar já. Se tivesse podado ele mais, né? Ele tinha virado um bonsai, né? Pois é. Tirado. É. Aí dava pra vender caro, sabia? Era dela. Ela pegou e me deu pra mim pôr no chão. Falei, ah, não vou pôr no chão, não. Ele tá produzindo aí e deixando aí. É, que daí ele vai crescer se pôr no chão, né? É. Eu acho que não. Se podar, não. Porque ele é do pequeno. Aham. Ele não é daquele pequeno. Eu nunca vi ele. É, é o pequeno. E não tem muda dele, não? Olha, eu já caí. Pra senhora vender? Já caiu muita coisa aí. Mas eu não sei se nasceu ou não. Mas se tirar ela e plantar, nasce sim. É porque eu nunca me cresci. Olha essa tocha amarela. Olha aqui, ó. Olha a da branca. Tá misturada e fica... Olha o tanto que fica bonito, né? Fica bonito. Nossa, vem muita gente que passa aí e para pra tirar foto. Ciclista. Uhum. Que ela é de duas cores. Vamos procurar um tato aqui que tenha duas cores. Ah, ali, ó. É um peço, ó. É interessante, né? Como que é lindo, gente. Olha aqui. Muito lindo mesmo. Agora essa daqui já deu só a branca. Pra você ver como que é a natureza. E é do mesmo pé? É do mesmo pé. Já deu só a branca, ó. Essa parte aqui, ela deu mais branca. E aquela... Olha, aquela ligeira. Essa aqui já é a vermelha. Essa é a vermelha. Esse passarinho, você não sabe como é que ele chama? Não chama ele de sopó. Olha lá. Como? Se você pegasse ela, hein? Ah, o Ciclista vai filmar ela com a filmadora? Com o celular não dá pra alcançar. É como se ele estivesse lá dentro, né? Se ele estivesse na porta, né? É. Vou falar que ele vinha aqui. É, depois se não ele vira. E essa daqui? A mulher falou o nome dela pra mim, mas ela faz sentido. Parece aquela lá? É da mesma, só que essa é cor de rosa. Olha, tem abelha ali, ó. Tem. Olha, polinizando. Mas ela não come ela não. Ela tá chupando algum melzinho. É, é pra polinizar, né? É, a do deserto que ela come. Mas come, mas come menos. Se deixar bom. Quem? É rosa. E aquela flor que vem vindo ali, qual que é? Essa flor que tá andando? A rosa. A rosa do jardim. A rosa do deserto? A do deserto. Essa aqui é a rosa do deserto, ó. Olha aqui, essa daqui eu ganhei, ó. Ela é linda quando ela tá florida, ó. Ela tem uma florzinha quase que a cor daquela. Essa aqui? É, mas ela cheira. Ela faz lembrar a... Não sei lá o nome dela, mas eu sei que... Como é que é? Ela faz lembrar aquela uma aqui. Ela é da Ruda. É, parecendo a Ruda. É a Ruda, né? Essa daqui é linda, ó. Essa daqui já é outra aqui, ó. É de laio. Essa aqui é da Minnie? Ou não? Não, não é não, mas eu não deixo ela crescer. Porque pra dentro do vale, eu trago o cimento. Essa daqui, ó. Eu já vendi essa aqui pra menina ali do Afinado Vicente. Diz que vinha buscar hoje. Quanto você vendeu? Cinquenta. É? Ela falou assim, sabe você pode me ajudar? Falei, posso. Olha, tem muita flor do deserto aqui. É aquela cor daquela rosa de beijo. E a senhora vende as flores do deserto? Vendo. Quanto a senhora vende? Essas muda grande assim. Não, 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 não sei ainda. Eu sempre vende a muda pequena. Sim. Aquela dos vasos mais bonita é da minha nora. Ela não vai fazer nada. Entendi. Mas elas estão muito lindas. Bom dia, tudo bem? Bem, graças a Deus. Mas nunca veio um trem ruim pra pegar aqui. Não sou assim. Muito bonito. Mas tirou foto. Ali é tamarino. Tamarino. Quando eu era criança. Olha essa daqui. Essa daqui. Eu queria que você tirasse a foto. Só que eu acho que eu tenho dela ali. Ela tem um risquinho. Ah, ela é diferente, né? É. Mas acho que eu tenho uma dela ali. É que... Que ela é mais bonita do que essa. Entendi. Aquela ali é um hibisco. É, aquela é um hibisco. Esse tamarino aqui tá... Olha lá em cima tem vargas. Tem... Será que tá maduro? Não sei. Não, acho que ela tá verde. Tá verde, né? Acho que ela tá verde. Aqui, ó. Como é que chama essa... Esse butiá veio de... Do rogão do suco. Só no suco tem ele. Mas aqui também tem, ó. E a senhora faz o que que você falou pra nós? Suco. Faz suco. E põe na pinga também, quem gosta, né? Quem gosta de tomar pinga é muito bom. E daí ele serve pra quê? Então é o suco e tomar na cachaça, né? Que eles põem. Hum, entendi. Aí tudo. Minha nora mesmo leva tudinho pra pôr na pinga. Entendi. A pessoa que bebe, adora. Aí... Olha o tanto que ele é bonito. É muito bonito. Porque vê-lo na vida. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 E eu gosto demais de comida que tenha esse pozinho que é um colorífico que por mim e o açafrão também é muito apreciado.